Vamos lá. Retornando como combinado. Na questão B, o piloto de naves espaciais dispensa apresentações. Quem é o sujeito? O piloto. O sujeito é o piloto? Quem é o velho da frase? O piloto de naves espaciais. O piloto de naves espaciais. Se você encontrou o verbo, o que vem antes do verbo é sujeito. Tem que ter atenção, gente. Quem é o sujeito? O piloto de naves espaciais. Gente, o que está acontecendo com a turma que não quer participar respondendo? Eu quero ouvir a turma. Quem é o sujeito? O piloto de naves espaciais. Ok. Quem é o predicado? Dispensa atenções. Dispensa apresentações. Apresentações. Ok. E vamos para a página 71. Vamos lá. Pedro, vamos lá. Página 71. Início de conversa. Reivindicar. Protestar. Celebrar. Expor. Pode repetir a letra 70? Não, você vai me dizer. Qual é a letra que você está? É que eu errei a letra B. Tá. A primeira. Leia a frase para nós, Silva. Indique o sujeito. Eu predicado das seguintes orações. Algumas profissões estarão em alta no futuro. Quem é o sujeito aí, Silva? Só a Rian Silva. Hã? Estarão. O sujeito aí estarão? Quem é o verbo da frase, Rian Silva? O verbo? Não, o verbo é estarão. Não entendi. O verbo é estarão. Estarão. Você lembra que eu falei que o que vem antes do verbo é o sujeito? O que está antes do verbo? É algumas profissões. Então, esse é o sujeito. Algumas profissões. Quem é o predicado, Rian Silva? É em alta no futuro. Estarão em alta no futuro. Ok. Incluindo o verbo até o final da frase. Na letra B, quem é o sujeito, Rian Silva? Aliás, quem é o verbo? Dispensar. Dispensa, porque vem do verbo dispensar. Ok. Quem é o sujeito, então? É o piloto de naves especiais. Espaciais. Ok. E do verbo até o final é o predicado. Alguém está com alguma dúvida em relação a encontrar o verbo, o sujeito e o predicado? Não. Página 71. Temos aí reivindicar, protestar, celebrar, explorar tradições culturais é um direito de todos. E isso pode ser feito por meio de uma manifestação. O aumento na tarifa de ônibus no ano de 2013 ocasionou muitas manifestações em várias cidades do Brasil. Você já presenciou uma manifestação? Ou já participou de alguma? Comente com os colegas. Eu já presenciei, não participei. Eu também já presenciei na frente da... Então, aí nessa página 71, vocês têm uma imagem de uma manifestação. Observe a fotografia capturada durante uma dessas manifestações. O sol voltará a brilhar. O que essa frase quer dizer diante de uma manifestação? Quem sabe? Hein? É. Vamos, gente. Eu quero ouvir a turma. Eu não quero ninguém esperando resposta na sala, não. A esperança perguntará para nós, mais ou menos. Isso mesmo. Esperança, né, gente? Acreditar que dias melhores virão. Então, se hoje tem alguma situação, problema, alguém estará correndo atrás para melhorar essa situação. E que o amanhã poderá ser melhor. Se nós não acreditarmos nisso, como é que ficará, né? Como ficarão os nossos pensamentos? Vamos pensar sempre que nada tem solução? Não. Todos os problemas têm solução? Sim. Ok? Correto, Pablo. Prestem bem atenção. Vocês estão vendo aí que está acontecendo uma manifestação. Vocês perceberam, vocês ouviram, que na semana que terminou, houve um aumento no pedágio da Ponte Rio-Niterói de R$ 4,30 para R$ 4,60? R$ 0,30 a mais. Esse aumento, gente, ele é dito para nós que ele serve, sim, para a manutenção da Ponte Rio-Niterói. Ok? Para recapiamento do asfalto da ponte, né? Eu já percebi que já foi feito o recapiamento em algumas partes da ponte. Nós temos que ter segurança na nossa ponte, né? Então, esse aumento, ele é dito como um aumento para a manutenção. Pode falar, Kaila. Ô, tia, é só um pinguinho de diferença, porque é só R$ 0,30 a mais. Mas, Kaila, se você considerar um pinguinho de diferença, preste bem atenção. Você já parou para pensar, não estou contra, não, pelo amor de Deus, não é isso? Mas você já parou para pensar quantos carros passam a cada 24 horas na ponte? Tia? Oi? E passam milhões de carros por 24 horas na ponte. E R$ 0,30 por milhões de carros em um mês vai dar muito mais que o salário mínimo. Gente, o valor é muito alto arrecadado por cada veículo que passa. Então, nós temos que confiar, né? Pode falar, Renan Silva. Ô, tia, Daniel falou isso daí. Poxa, você está falando que é muito mais que o salário mínimo? Se fosse para ser o salário mínimo, seria bem pouco. Bem pouco. Seria bem pouco, não chega nem aos pés, seria mais reais que um milhão de reais. É, o valor é muito alto a ser arrecadado, né, gente? O importante é que nós tenhamos segurança ao atravessar a ponte. Qual é o elemento de mais destaque na fotografia? Quem vê? A... As pessoas. Hã? A... 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 Gente... Mas alguém tem alguma ideia de qual é o elemento de mais destaque? É, a bandeira... A placa! A bandeira, gente! A bandeira, né? A bandeira nacional, o cartaz com a frase, né? O sol voltará a brilhar, né? E também as pessoas. Um movimento. Só se faz movimento... Não, é oral. Um movimento. Só se faz movimento com organização, sem baderna, sem bagunça. Porque toda vez que você vai reivindicar algo, você está pedindo alguma coisa que é direito da população. Vocês concordam? Tia? Oi. Mas eu disse que ganha muito mais que um salário mínimo é porque isso mostra com quanto dinheiro a prefeitura deve dar. O prefeito... A prefeitura deve dar. E no Rio de Janeiro, muitas pessoas... Muitas pessoas que trabalham nem estão recebendo salário. Essa pandemia aí veio causando alguns problemas, mas não podemos deixar de acreditar que vai passar. Vai passar, sim. Se cada um tiver consciência de como deve se cuidar. Porque não adianta nada estarmos sabendo sobre a pandemia, né? E sairmos sem máscara, não utilizarmos o álcool em gel, ok? Não termos os cuidados. Gente, eu já estava percebendo uma coisa no outro dia. Eu fui até o mercado com o meu esposo. E lá, vocês sabem, no mercado tem carrinhos onde as pessoas utilizam, né? Para colocar as mercadorias que estão comprando dentro de carrinhos. Eu não vi ninguém com luva. Não vi ninguém com luva. Aquele carrinho, muitas pessoas utilizam colocando as mãos. Vocês já pararam para pensar nisso? Pode falar, Luane. Um dia eu fui no Guanabara, nessa quarentena mesmo, e estavam com máscara, né? Quando eu cheguei lá, eles inizam o carrinho. Onde botam a mão. Tem mercados que passam o álcool em gel ali. Mas tem mercados que não utilizam, não se preocupam. E todas as vezes que eu vou à rua, eu vou com luva. Eu levo meu álcool em gel. Eu levo a minha máscara comigo. Eu utilizo a minha máscara. É uma forma que eu tenho de estar prestando atenção à minha saúde. Ok? Na página 7.2, uma manifestação pode ter vários objetivos. Reivindicar, protestar, celebrar. Com base na legenda da fotografia da página 7.1, essa que nós acabamos de falar sobre ela. O texto que aparece abaixo da imagem. Qual é o objetivo dos manifestantes presentes na fotografia? O texto é o seguinte. Grupo de pessoas manifestando sua insatisfação com o aumento da tarifa de ônibus. Gente, às vezes, vocês já perceberam, as passagens aumentam. Mas a condição do transporte não melhora. São ônibus que nem deveriam estar circulando, porque estão com problemas, colocando em risco a vida dos passageiros. Tem ônibus que estão com janelas totalmente fechadas e não tem um ar condicionado. É todo mundo respirando o mesmo ar. Então, nós devemos ter muita atenção aos meios de transporte, sim. E aí, eu quero te perguntar o seguinte. Qual é o objetivo dos manifestantes presentes naquela fotografia? É diminuir o salário de transporte público. Salário? Tem vindo de preços e direitos. Diminuir a tarifa do ônibus. Os manifestantes... Vamos lá. Os manifestantes... Tem. Esse tem é com acento circunflexo, porque está se referindo a manifestantes. Mais de um. Os manifestantes têm... Como objetivo... Eles não estão ali protestando? Protestar. Que hora que você vai escrever, Pedro? Os manifestantes têm como objetivo protestar. O que é que eles estão protestando ali? A tarifa do ônibus. Contra o aumento da tarifa de ônibus. Os manifestantes têm como objetivo... Pedro, guarda o marcador de texto que está tirando sua atenção, por favor. Os manifestantes têm como objetivo protestar contra o aumento da tarifa de ônibus. Aumento de ônibus. Na cidade do rio de janeiro. Aumento de ônibus. Os manifestantes têm como objetivo protestar contra o aumento da tarifa de ônibus na cidade do rio de janeiro. O que é que eles têm como objetivo protestar contra o aumento da tarifa de ônibus? Ok. Leia os textos abaixo e responda as questões. Página 72. Política. É a habilidade no agir e no tratar, tendo em vista a obtenção de algo. Os manifestantes fizeram política porque se posicionaram em relação a temas relevantes da vida social. Procurando se fazer ouvir no espaço público. Usa, ó, uns se manifestaram contra a política, outros contra o aumento das passagens, contra a repressão policial, contra a corrupção, pela qualidade dos serviços públicos, contra os gastos da Copa. Gente, prestem bem atenção. Se vocês sabiam que quando nós colocamos o nosso voto nas urnas, nós estamos adquirindo o direito de cobrar melhorias em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, estamos sim adquirindo o direito de cobrar. Por quê? Porque se tem ruas que estão com o asfalto danificado, eles devem tomar providência, né? Nós colocamos nossos votos nas urnas e queremos resultados positivos. Então, é nossa obrigação cobrar, sim, saber de nossos vereadores, do nosso prefeito. Como é que está sendo utilizado o direito público? Você paga impostos. Vocês tiram, retiram do pagamento, papai e a mamãe retiram do pagamento, né? Eles pagam o imposto. Então, gente, as estradas deveriam estar em melhores condições. Hoje eu já presenciei num documentário ali uma carreta que virou na Avenida Brasil e o congestionamento está muito grande. Um dia eu vi um documentário que uma carreta virou, eu acho que isso é o Salo, há muito tempo atrás. Era uma carreta de camarão. Um monte de pessoa foi lá pegar os camarões. Os camarões. Os camarões. Eles roubaram todos os camarões e levaram para casa. Então, gente, é um direito, sim. No próximo domingo acontecerá a eleição. Eu acredito que muitas pessoas já tenham estudado as vidas de seus candidatos. Não estar dando um voto apenas por dar. Porque nós também temos que cobrar resultados para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Na página 7.3, uma das definições de política, segundo o texto 1, é o modo como agimos para alcançar um objetivo. De acordo com o trecho de notícia apresentado no texto 2, os manifestantes da fotografia fizeram política? Sim ou não? Não. 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 Ah, você está me devolvendo a pergunta. Eu quero uma afirmativa. Sentir. Tá, sim. E por quê? Por que eles estavam ali? O que é que eles estavam fazendo? Manifestações. Né? Então, os manifestantes, que são as pessoas que participam de uma manifestação, né? Eles estavam fazendo política por quê? Eles se posicionaram contra o aumento da tarifa. Ninguém foi às ruas fazer manifestação quebrando nada, colocando fogo em nada. Estavam apenas reivindicando um aumento, que é o direito da população. É um dos direitos da população. Então, vamos lá? Sem vírgula. Os manifestantes... Quantas reivindicações, né? O ser humano pode fazer como participante da população da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, né, gente? Mas tudo em prol da melhoria do nosso espaço geográfico, ok? Então, sem vírgula. Os manifestantes fizeram política, fizeram com a M. Os manifestantes... Pedro? Fizeram política. Pedro, hoje está um pouquinho distraído, hein, Pedro? Fizeram política. Esse porquê é minúsculo e junto. Por quê? Sem vírgula. Os manifestantes fizeram política... Por quê? Esse porquê é minúsculo e junto. Se posicionaram... Por quê? Se posicionaram... Tô na letra A da página 7 e 3. Sem vírgula. Eles fizeram política. Aí temos que justificar a nossa resposta. Sem vírgula. Os manifestantes, que são as pessoas que participam das manifestações. Os manifestantes fizeram política porque se posicionaram contra o aumento da tarifa. Se posicionaram contra o aumento da tarifa. Ponto. Gente, reivindicar, né? Você estar ali reivindicando esse aumento, a ponte, 30 centavos, como nós falamos, né? Teve esse aumento de R$4,30 para R$4,60. E aí, várias vezes quando eu atravesso ali e passo pela ponte, eu sempre comento com meu marido o seguinte. Por que não poderia ser um tipo de cartão onde você passa um cartão magnético, onde você passa ali e não causa o congestionamento? Às vezes, devido a troco, né? Devido a troco, demora se causa um congestionamento ali na ponte. Por que não poderia se criar um cartão onde as pessoas passassem um cartão, né? E pudessem estar passando sem causar um congestionamento no pedágio? Pode falar, Renan Silva. Ô, tia Janete, você falou em troco. Agora eu lembrei de um dia que eu fui no McDonald's. Foi bem engraçado. Eu fui comprar um sorvete. Aí, quando eu comprei, aí tava faltando R$0,10 de troco. Aí, a menina ficou olhando pra minha cara, aí eu falei, tá faltando R$0,10. Aí, ela pensou que eu não tava nem ligando. Mas eu queria os R$0,10. Aí, tinha duas garotas no McDonald's que estavam trabalhando. Uma olhou pra cara da outra, falando assim, o garoto abusado. Porque, tipo, elas pensaram que eu fosse, só porque eu sou criança, eu não tava nem ligando. Que você não fosse conferir o troco, que não soubesse conferir o troco. É, aí elas pensaram isso, mas só que eu nunca... Aí, uma olhou pra cara da outra, como se eu estivesse falando assim, o garoto abusado. Mas, na minha parte, eu não fui abusado, eu fui correto. Meu filho, você apenas estava reivindicando o que é seu por direito. O troco corretamente. Só isso. Tia. Depois eu abro pra mais pessoas falarem. Vamos para a letra B. Com base na definição do dicionário e no trecho de notícia apresentado, você já fez política? Você já reivindicou alguma coisa? Resposta pessoal. Se sim, explique o que você reivindicou. Na escola, em casa, no bairro, ok? Se você já reivindicou, coloque sim e explique o que foi que você reivindicou. Se não, apenas não. Tia, isso aí que a gente está falando é reivindicar? Oi? É você fazer uma coisa. Você reivindicou sim os seus 10 centavos. Fale. E também, às vezes, tem uns manifestantes que, em vez, eles vão lá pra melhorar, mas, em vez de melhorar, eles pioram. Porque eles acabam quebrando escola, hospital, tudo. Meu amor, olha só, eu entendo assim, a manifestação, ela deve acontecer com tranquilidade, porque a pessoa está ali pra reivindicar alguma coisa que é seu por direito e não para destruir. Mas há também pessoas de fora que se infiltram em manifestações pra que aconteça o quê? O quebra-quebra, os incêndios, ok? Entendeu? Tia. Oi, pode falar. Repete a, por favor. A letra A, sem vírgula. Os manifestantes fizeram política. Se você perceber, eles estavam se posicionando, sim, pra fazer política, né? Pra fazer o quê? Pra protestar. A manifestação deles, o objetivo, era protestar contra o aumento dessa tarifa. Às vezes, gente, vocês podem perceber que a pessoa mal tem o dinheiro da passagem. E aí, quando eles colocam uma passagem onde eles não têm troco pra dar ao passageiro, eles acham correto ficar com esse troco. É errado. Pode ser cinco centavos, dez centavos, quanto for. É seu o troco? Reivindique. Bom, no seu caso, Rian Silva, eram dez centavos que você falou. Se ela não tinha os dez centavos, ou achou que porque você era criança, você não saberia fazer o troco e não iria reclamar, ela se deu mal. Se ela não tem dez pra te dar, ela te deu uma moeda de 25 e ela que fica no prejuízo, ela tem que ter troco. Todas as pessoas que lidam com dinheiro, quando abrem seus comércios, são obrigadas, sim, a ter troco pra dar à pessoa. Não tem essa de, ah, eu não tenho. Olha, no outro dia eu já falei com vocês isso. A minha irmã foi nas lojas Líder, ali em São Gonçalo. E a mercadoria que ela ia comprar, era a mercadoria que tinha algum valor em cruzeiro e mais, na parte decimal, 99 centavos. Ela teria que receber uma moeda de um centavo de troco. A moeda de um centavo ainda estava em circulação. E aí o que ela fez? A menina registrou lá, deu o papelzinho lá da compra e ficou esperando ela sair da fila. Ela não saiu, ela disse, eu quero o meu troco. Aí ela falou assim, olha, eu não tenho troco. Ela falou, problema seu, um centavo é meu e eu quero o meu troco. E a fila não andou. Então é isso que eu digo, é você saber o que é obrigação das lojas. Ninguém pode abrir uma porta para atender ao público e não ter troco. É um direito seu? Imagine bem, 10 centavos seu, Rian, 10 centavos do outro que está atrás de você, 10 do outro que estava na frente. E aí, como é que fica? Não podemos deixar para... Não, é criar caso. É você dizer, olha, eu sei os meus direitos e você tem que saber a sua obrigação. A obrigação de ter o troco. Ok, gente? Pode falar, Pedro. Pablo, deixa eu só terminar, Pablo. Pablo? 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 Oi? Sem vírgula. Os manifestantes fizeram política porque se posicionaram contra o aumento da tarifa. Ok, Pablo? Ok. Então, gente, prestaram atenção? Não é vergonha nenhuma. Você vai a uma padaria, vai comprar pão e aí chega lá, ela tem que ter o troco para você. E ela diz, ah, eu não tenho troco. Ela tem que mandar trocar, ué. Quem é que vai começar o dia, né? Em um comércio e não tem troco para você? Ah, igual uma história que eu lia, né? Um menino estava numa escola, acredito que nós já lembremos dessa história. E o senhor que atendia na cantina da escola, né? Da onde ele estudava, esse senhor nunca tinha troco, queria dar o troco em balinhas para ele. E aí o que aconteceu? Um belo dia também, ele levou uma galinha para a escola. E na hora de comprar o seu lanche, ele quis pagar o lanche com uma galinha. É, porque ele disse, o senhor já há um tempão não tem troco para me dar e fica com o meu troco, quer me dar em balinhas. Então, já que eu não tenho o dinheiro, eu só tenho que aceitar a galinha como dinheiro. Não é? Não é? Então, gente, não tenham vergonha, não sintam vergonha de cobrar o que é um direito da população. É lógico que nós devemos saber o seguinte, devemos colocar palavras de uma maneira educada. Olha, o senhor esqueceu o meu troco. Ah, eu não tenho, então eu vou aguardar aqui ao lado até o senhor ter o meu troco. Ok? Pode falar, Rian Silva. Oi, tia. Na letra B, eu não estou conseguindo me explicar direito. Eu pedi para você se você conseguir me ajudar. O quê? A letra B? É. Com base na definição do dicionário, no trecho de notícia apresentado, né? Eles fizeram política porque se posicionaram em relação aos temas relevantes da vida social. O que são esses temas? É reivindicar o que realmente é o direito da pessoa. Você não está pedindo nada que não seja um direito seu. Você está reivindicando contra esse aumento. Pode ser 30 centavos, como o Kyla falou, né? Pouquinho. Mas, Kyla, se você pensar que de pouquinho em pouquinho, eles ficam com um dinheiro que não é deles. Se você chegar em casa e colocar esses 30 centavos em um cofrinho todos os dias, no final de um ano você vai ver o quanto as pessoas ficam com o seu troco. É errado. Se é seu, é seu. Por isso que eu digo, gente, tem que estudar tabuada, tem que saber fazer troco. Porque aí ninguém engana ninguém. Então, com base na definição do dicionário, Renan Silva, e no trecho da notícia apresentada, eu quero saber, você já fez política? Você disse que fez. Quando você reivindicou os seus 10 centavos. Então, você pode escrever sim, né? E explicar a situação em que você fez política sobre um direito que era seu. Quando você reivindicou o seu troco de 10 centavos e ela olhou para você achando que, por ser criança, você não saberia fazer conta do troco. Ou tirou você como uma criança boba que estava ali em pé esperando, achando que ela iria com facilidade devolver os 10 centavos. Então, gente, vocês estão numa idade em que vocês podem fazer política educadamente. Olha, a senhora me deu o troco faltando 10 centavos. Eu vou ficar aqui ao lado aguardando a senhora ter os meus 10 centavos. E acabou, ela tem que ter. Você não está criando baderna? Você não está criando confusão? Você não quer discutir com ninguém? Você quer apenas que o seu direito seja cumprido? Ok? Vai conseguir responder agora? Ok. Leia o poema abaixo. Depois de ver tantos desatinos, o povo unido foi às ruas. Para melhorias reivindicar. Ainda há esperança de que o sol voltará a brilhar. Ainda temos esperanças de melhorias no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. Os governantes estão aí, se candidatando a vagas, confiantes nos nossos votos. Agora, gente, não adianta só ir às urnas e votar. Temos que cobrar deles promessas. Nosso país não pode viver somente de promessa. Eu vou fazer. Eu vou acontecer. Tem que cobrar. Foi eleito. Ocupou o cargo. Tem que ir lá. Olha, o senhor, quando se candidatou, o senhor disse que ia fazer isso, isso e isso. E a gente não está vendo resultado nenhum. Mas não é chegar lá e quebrar o gabinete lá do vereador. Não é chegar lá e jogar tomate e ovo no prefeito. Não é assim. É chegar lá com dignidade, com caráter, com educação. E disse, olha, nas eleições, todos confiaram na palavra de quem se elegeu. De quem se candidatou e se elegeu. Então, agora nós queremos resultado, sim. Entenderam, gente? Então, prestem bem atenção. Gente, o tema desse poema, né? Prestem bem atenção. O sol voltará a brilhar. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos confiantes que o nosso país melhorará, sim. Mas depende da presença de cada um de nós. Depende. Bom dia, Tchau, Lurdinha. Você não seria passar o dia em futebol inteiro em silêncio? Eu, os japoneses, estou tentando fazer os estados. Tchau, Lurdinha. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Tchau, Lurdinha, gente. Bom dia. Tudo bem, Tchau Lurdinha? Estou bem. Hoje estou com muita dor no meu pé. Não sei, dei um mau jeito. Mas daqui é coisa de velho. É da idade, né, Tchau Lurdinha? Nossa idade, né? Estou aqui ouvindo você falar das coisas, né? Eu fico pensando. A gente vai ficando mais velho, vai ficando cheio de dói aqui, dói ali, dói acolá. Dizem que é a idade do condor. Dor aqui, dor ali. Bom dia. Bom dia. Esse poema, ele se relaciona à fotografia da página. Se vocês voltarem lá na página 71, são pessoas que estão acreditando que o sol voltará a brilhar, sim. Que o nosso país tem conserto, sim. Depende da consciência. Olha a palavra-chave aí. Consciência do ser humano. É determinação de saber o que é certo e praticar o que é certo. Quando eu disse que na árvore que estava plantada na calçada, o menino passou e arrancou o galho da árvore. Para quê? A árvore estava incomodando esse menino? Não estava. Então, é falta de consciência. Não devemos meter nossas mãos, colocar nossas mãos no que está plantado para o bem da natureza. Devemos, sim, colocar, sim, a nossa mão para que melhore. Então, é isso. O sol voltará a brilhar, voltará, sim. Teremos dias melhores. Mas dependendo de quê? De cada ser humano. Ah, mas meu vizinho não faz. Eu coloco o meu lixo no alto, meu vizinho coloca o lixo dele no chão da calçada dele. Mas de tanto colocar o seu lixo no alto, o seu vizinho providenciará. Por quê? O cachorro passou ali, rasgou o saco de lixo dele, espalhou o lixo na sua porta, lá no seu portão. Então, você não precisa estar se desentendendo com o seu vizinho por conta desse lixo. Bata lá, ô vizinho, como é bom ter o senhor com o vizinho. Mas vamos ajeitar uma situação para que seu lixo não fique espalhado aqui na minha porta? É conversando, usando a nossa educação que nós temos. E eu tenho certeza que ele entenderá. Porque se for você colocar o lixo na porta, lá no portão dele, o cachorro espalhar tudo, ele também não gostará. Aí eu preciso me desentender com o meu vizinho por conta disso, negativo. Vamos sentar, vamos conversar, uma maneira melhor de tratar esse problema. Gente, violência gera violência. E eu não quero praticar a violência com o meu vizinho. Eu quero estar bem com o meu vizinho. Eu quero regar essa amizade. Ok? A palavra do século é conservar a amizade. A gente já vê tanta violência nas ruas, tanta violência no trânsito. São pessoas que não têm uma palavra-chave muito importante. Paciência. Paciência. A nossa vida tem que ser regida com paciência. Ah, mas aí eu estava no trânsito, o carro passou na minha frente, me cortou. Quase que eu bato. Isso eu não estou com atenção. Ainda bem que você estava com atenção. Ainda bem que não bateu. Mas nós sabemos que nós temos hoje que aprender a dirigir por nós e pelas pessoas que estão do lado de fora. Toda atenção no trânsito é pouca. Se eu estou no trânsito, estou dirigindo, eu tenho que saber o que vai acontecer à minha frente. Gente, uma coisa muito séria que anda acontecendo e é errado. O uso de celular ao volante. O uso de celular ao volante provoca acidentes, gente. Então, por que falar? Procure um lugar onde a pessoa pode estar encostando o seu carro, parando para atender ao celular. O que mais a gente vê nas ruas são pessoas falando ao celular e dirigindo. São vidas que existem do lado de fora do carro. Então, temos que ter muita atenção. Ok? Então, o que a gente falou, infelizmente, é muito comum. É comum, meu filho. Já se tornou que quem for, pega o celular, vai pagar multa. Mas o nosso país não pode ser regido por pagamento de multa. O nosso país tem que ser regido por responsabilidade, que é o que está faltando em uma boa parte da nossa população. Saber que se você está dirigindo, você não pode extrair a sua atenção com o celular. É errado. Pode falar, Veridiana. Tia, hoje na reportagem passou que um caminhão, acho que foi um caminhão, um caminhão caiu e todo mundo começou a pegar o celular para tirar foto. Estava dentro do carro. Eu vi essa reportagem hoje no Bom Dia Rio. Agora você vê, se o trânsito já fica congestionado, já fica difícil vendo aquele caminhão ali, que virou ali na Avenida Brasil, para que as pessoas vão ficar tirando foto? Vai congestionar mais ainda o trânsito? Isso se chama curiosidade. É errado. Então, oi? É o que aconteceu com o lixo de casa aqui? Quando eu e minha irmã foram botar o lixo na lixeira, aí quando a gente foi, tinha um gato dentro da lixeira, rasgou todo o lixo, rasgou toda a lixeira. E o gato não raciocina, né? Ele não sabe que é errado, que não pode. Tia, eu passei perto do lixo, aí eu fui ver o que tinha dentro de uma sacola, aí eu fui um cachorro. Ah, meu Deus, não, 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 por favor, não prossiga, não prossiga. Não prossiga, é muito triste, né? Releia a frase abaixo, retirada do cartaz da fotografia e do poema. Apresentado na atividade 3, o sol voltará a brilhar. Não quer dizer que vai ter sol lá fora, no céu, não é isso. O vai ter sol lá fora, no céu, é de acordo com a meteorologia. É uma ação da natureza. Essa frase, o sol voltará a brilhar, quer dizer que o nosso país, ele melhorará. As dificuldades, todas estarão sendo consertadas, preparadas para uma melhoria. Vocês entendem assim também? Sim. Então, qual é o significado dessa frase? Eu quase dei a resposta, né? Ela apresenta sentido figurado ou literal. Gente, sentido figurado, quando eu digo assim, tenho mil e uma coisas para fazer. Você tem mil e uma coisas para fazer? Não, tia. É apenas um sentido figurado, uma maneira de se falar, né? Então, prestem bem atenção. O sol nessa frase representa o quê para nós? Agora eu quero ver quem entendeu bem. O que esse sol que voltará a brilhar representa para nós? O Brasil, o nosso país. Ah, tem dez falam ao mesmo tempo, eu estou entendendo. O Brasil voltará a dar certo. Essa expressão, essa expressão, o sol voltará a brilhar, ela representa uma palavra. Que palavra seria empregada aí? Ainda há esperança. Esperança! Muito bem. Nós, nós, participantes da população, né? Que integramos a nossa sociedade, não devemos deixar que a nossa esperança acabe. Essa resposta aí é pessoal, ok? É lógico que se hoje acontece alguma coisa e o meu dia não esteve bom, totalmente bom, eu tenho que ter a esperança de que amanhã estará melhor. Porque se eu for pensar que amanhã vai estar pior, misericórdia, né? Então, a esperança deve falar mais alto em nosso coração, em nossa mente, ok? Vamos para a página 7.4. Olha, gente, eu sempre tenho uma palavra de esperança quando alguém vem conversar comigo e se diz assim, para baixo. Eu digo, olha só, você acordou hoje, aí a pessoa responde, eu encho a pessoa de perguntas. Eu pergunto assim, você acordou hoje? Ela diz assim, sim. Você tomou o seu café? Ela diz, sim. Você já parou, já olhou para trás e percebeu que muitos não acordaram? Você já parou e percebeu que muitos nem têm um café para tomar? Não sabe nem se terão um almoço para se alimentar? Então, gente, acordamos, acordamos bem, estamos todos aqui na salinha, né? A tia Janete já fala, quando um não está bem, a gente corre, socorre, a gravação está na plataforma. Por quê? Para podermos prestar atenção em nossas aulas, temos que estar bem, para produzirmos bem. Então, gente, é uma esperança de que, ah, eu agora não estou bem, mamãe vai me dar um remedinho, mamãe vai me levar no médico, mamãe vai comprar o remédio, eu vou tomar o remédio e amanhã eu estarei maravilhosamente bem. Isso é acreditar, isso é ter esperança. Mas tem pessoas que eu conheço, eu conheço pessoas que às vezes são um pouco, assim, descrentes da esperança. Se eu for deixar a descrença da esperança tomar conta de mim, eu não saio nem de casa. E não pode. Nós temos uma vida para ser vivida, né? Nós temos uma escola, sabemos que estamos passando por essa pandemia, estamos acreditando, sim, na esperança que tudo isso vai acabar. Ok? Fale. É como ditado, a esperança é a última que morre. Isso, é isso mesmo. Lá na página 7.4, podem circular essa página e escrever até aqui, a data de hoje, vamos fazer essa página. Até aqui. 0,9,11. A 7.4 é só leitura, né? Oi? A 7.4 é só leitura, né? É, só leitura e explicação. Agora, antes de eu fazer essa leitura com vocês, eu quero explicar sobre as páginas que seguem à frente. Da página 7.5 até a 90. Ok? Nós já fizemos, botem lá na página 8.6. A página 8.6 já foi feita no dia 19 de outubro. Fizemos até a questão 2 da 8.7, no dia 19 do 10. Depois passamos, no dia 22 do 10, em casa, a página 8.7, até a página 8.8. Então, só temos para fazer a página 8, 9 e 90, que nós faremos na quinta-feira. Quinta-feira, temos aula de português, artes e geografia. E na quinta-feira, nós falaremos sobre concordância verbal. Vamos trabalhar modo subjuntivo, modo imperativo, que vocês darão prosseguimento do sexto ao nono também. Ok? Então, na quinta-feira, estaremos fazendo o fechamento do nosso módulo de português. Ok, gente? Não quer dizer que o nosso ano para português acabou. Não, ele continua. Ok? Página 7.4. Manifestação. É uma forma de se pronunciar publicamente para reivindicar... Eu não estou discutindo. Para reivindicar, protestar, celebrar ou expor alguma atividade cultural. Gente, o meu áudio está aberto. Eu estou me conti. Eu já falei que quando o aluno tiver problema com o seu instrumento escolar aí na casa de vocês, saia e eu aceito outra vez. Já foi dito isso. Que é para mim que está normal. O problema é no aparelho lá do colega. Cidadania no dia a dia. Vamos prestar atenção? Vocês já pararam para observar o preço dos alimentos, gente? Já pararam para observar? Quanto é que está custando o pacote de 5 quilos de arroz, o pacote do feijão, o pacote de leite, o açúcar. Então, gente, é um direito do ser humano reivindicar que os preços se tornem menores? Mas eu não posso ir lá para a porta do mercado, aqui próximo à minha casa, com placas, com cartazes, dizer, olha, vocês estão errados. Isso deve ocorrer com a população. Tia Janete? Oi? E também, quando aqui na minha casa a gente compra açúcar, vem formiga dentro. Pois é, né, meu filho? Pois é, devemos estar atentos a tudo que compramos, né? Eu não gosto de formiga, não. Tenho nada contra ela, não. Entendeu? Não gosto de formiga, não gosto de mosca. Nada disso. Isso. Cidadania no dia a dia. Manifeste-se. Armandinho, personagem do cartunista Alexandre Beck, é um menino muito inteligente e bastante questionador. Ele expõe de forma inocente seu ponto de vista sobre variados assuntos, sem nenhum preconceito. Na tirinha abaixo, Armandinho mostra como devemos agir nos momentos em que pessoas nos colocam para baixo ou nos pedem para desistir. Oi, gente, olha só, eu já falei várias vezes com vocês aqui. Eu não preciso contar... Ô, Letícia, eu já falei várias vezes o que tem que se fazer quando há problema no aparelho de estudo da escola. Sair e voltar outra vez e eu aceito aqui. Então, gente, prestem bem atenção. Eu não preciso que ninguém chegue perto de mim e com aquele olhar crítico da pessoa, diga que não gostou do meu cabelo, que não aprovou a minha roupa, que veio me visitar e não gostou da minha casa. Eu não preciso ouvir essas pessoas. Para você fazer crítica a alguém, primeiro você deve olhar para si próprio. O criticar as pessoas... Gente, olha só, tem gente no bate-papo enquanto eu estou explicando o texto. Aí depois vai dizer... Ah, tia, dá para você repetir que eu não entendi? Então, prestem atenção. Cuidado com o olhar observador e crítico de pessoas que às vezes estão fora da sua casa. Você gosta dessa camisa vermelha, não é, Pedro? Você hoje se colocou diante do seu espelho e disse... Nossa, eu estou lindo hoje, minha camisa vermelha me agrada demais. Aí um vizinho seu chega para você e fala... Nossa, vai tirar essa camisa, está horrorosa. Você cautelosamente, educadamente pode chegar para o seu vizinho e dizer para ele... Mas meu espelho me disse que eu estou maravilhoso. Você está dizendo ao seu vizinho que você tem espelho na sua casa e é a sua opinião que prevalece, e não a dele. Você precisou destratar seu vizinho? De maneira alguma. Eu tenho certeza que ele pensará duas vezes antes de falar alguma coisa outra vez para você. Lembram que eu falei do shampoo, que a minha irmã fez um comentário para mim? Lembram? Que ela perguntou para mim quando eu cheguei na grade do apartamento dela. Nossa, mas o que você fez com o seu cabelo? Eu falei, por quê? Você está usando shampoo de laranja? Eu falei, não. Ah, porque seu cabelo está um bagaço. E aí eu disse para ela... O meu espelho me disse que eu estou linda, bela e maravilhosa. Nunca mais ela fez comentário nenhum sobre o meu cabelo. Então, o olhar... O olhar observador do próximo... É lógico que você não vai sair às ruas com uma blusa desabotoada, com um short muito curto, que aí você vai estar atraindo a atenção de outras pessoas. E isso vai se posicionar negativamente contra você. Se você sabe a roupa que seus olhos aprovam, sua família aprova, a maneira de se comportar diante da educação que vocês recebem do lar, o que importa, o que o meu vizinho pensa ou deixa de pensar, é uma opinião dele. Eu ouço educadamente, mas não ponho em prática. Entenderam bem? Mas tem pessoas, gente, que adoram botar o outro para baixo. Chega para você e fala, nossa, você vai sair de casa assim? Aí a pessoa vai e fala assim, assim como? Volta lá na sua casa e troca essa roupa, está horrorosa. Gente, eu vejo isso como uma ação da pessoa que está provocando esse comentário como uma falta de ética, uma falta de educação. Pode falar, Veridiana. Tia, eu já tinha uma amiga que ela tinha uma roupa igual a minha. Aí eu saí com essa roupa. Só que aí ninguém falou para mim que ela tinha uma roupa igual, mas eu sabia. Aí ela falou, nossa, como essa roupa está feia. Aí eu falei, olha, mas eu gosto dela, eu gosto de usar ela. E o problema é meu. Aí eu coloquei, depois ela usou a mesma roupa que eu, igual a sua. Então, mas você não chegou para ela e disse, nossa, mas como sua roupa está feia, né? Sabe por que ela disse para você, talvez, que sua roupa estava feia? Por não ter gostado de você ter uma roupa igual a dela. Mas as lojas estão aí, ó, com roupas iguais para quem quiser comprar. Eu já saí com uma blusa. Eu já saí com uma blusa e encontrei uma senhora na loja Citicol em São Gonçalo com a mesma blusa. Não era a minha, era a dela. Mas igualzinha a minha. E a loja Citicol está lá, ó, com as bancadas, com roupas iguaizinhas para todo mundo comprar. Qual é o problema de se ter uma roupa igual a do outro? Não há problema algum. O problema está aqui, ó, na mente das pessoas. Pode falar, Thierry. As únicas críticas que a gente tem que fazer para as pessoas são as críticas construtivas, que são as críticas boas. Eu, às vezes, nem faço, sabe, Thierry? Porque há pessoas que não aceitam. Nem as positivas. Não aceitam. Entendeu? Eu olho e fico para mim. Aí a vizinha cortou o cabelo, né? Está lá doida que alguém comente o corte de cabelo dela. O novo corte de cabelo. Eu olho, acho bonito e não faço comentário. Aí ela chega para mim e diz, nossa, você não percebeu não que eu cortei meu cabelo? Olha o jeito que ela falou comigo. Nossa, você não percebeu não que eu... Como se eu tivesse obrigação de falar alguma coisa. Aí eu digo, nossa, mas você está maravilhosa. Eu posso até nem ter gostado. Mas quem tem que gostar é ela, na frente do espelho dela e não eu. Entendeu? Vou estender sim, Vinícius. Vou estender. Quem tiver compromisso, tiver que sair da sala, por favor. Eu preciso, quando eu dou aula, gente, estar recebendo a fala de vocês. E é por isso que nossa aula tem que ser devagar. Tá, Vinícius? Então, gente, na tirinha abaixo, Armandinho mostra como devemos agir nos momentos em que pessoas nos colocam para baixo. Ou... Eu não consigo dar aula com alguém falando. Ou nos pedem para desistir. Você sempre vai ouvir que não adianta. Geralmente, de pessoas que nunca tentaram. Quando for assim, não liga. Nada incomoda mais quem não faz nada. Às vezes, a pessoa não tem ânimo, não tem coragem de praticar algum ato. E critica você porque você tem coragem. Do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Gente, eu vejo assim. Se eu não posso ajudar alguém, eu não chego nem perto. Você pode ajudar, sim. Você pode ajudar uma pessoa que está passando necessidade. Você pode ajudar uma pessoa com dinheiro, com compras. Mas também você pode ajudar com palavras. É. Você pode dar ideia à pessoa de como ela conseguir dinheiro honestamente. Tem várias maneiras de se ajudar alguém. Então, é somente falado, tá, gente? Segundo o Armandinho, quem costuma dizer a frase não vai adiantar nada? Pessoas que nunca tentaram. Pessoas que nunca tentaram. De acordo com a tirinha, o que mais incomoda as pessoas que não fazem nada? As pessoas que tentam fazer... As pessoas que tentam fazer alguma coisa para mudar. As pessoas que têm coragem de fazer algo para tentar mudar a situação. Você já vivenciou uma situação parecida como essa do Armandinho? Eu já, várias vezes. Ver pessoas que estão vendo que alguém está praticando algum ato bom e chega lá e critica. Não faz e não quer que ninguém faça? Em sua opinião, o que a fotografia apresentada nesse capítulo tem em comum com a tirinha acima? Estão vendo aí a foto do coração? Se cada um de nós procurar melhorar nossos pensamentos, as atitudes do coração... Nossa, o nosso país, nossa vida, ela tem muito a melhorar. Mas se nós não fizermos nada para conseguir essa melhoria... Ficaremos estagnados, parados, estacionados no mesmo lugar. Ok? Então, vou fazer a chamada e vou repassar os trabalhos. Marcaram a página 7.4, gente? Deixa eu fazer a chamada. Dá um minuto, vou pegar a caneta. Vou pegar a minha régua. Adriele. Ana Beatriz. Bruno. Ok. Carolina. Tia, presente. Isabela. Mas eu nem cheguei em Isabela ainda. Ok? Carolina. Presente. César. Presente. Daniel Thierry. Presente. Gabriel Rezende. Gabriel Rezende. Gabriel Silva. Giovana. Presente. Yasmin Vieira. Isabela. 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 Presente. João Pedro. Júlio César. Júlio César. Camille. Presente. Camille. Camille, você conseguiu fazer o trabalhinho de história da entrevista? Ok. Cauã Marcelino. Cauã Carvalho. Caila. Presente. Presente. Ok, Kathleen. Clara Ramos. Clara. Larissa. Presente. Presente. Laura. Presente. Bebê está bem, Laura? Sim. Letícia. Presente. Luane. Presente. Maria Clara de Cache. Maria Clara de Cache. Matheus Silva. Micaela. Micaela. Presente. Nicole. Presente. Oliver. Pabllo. Como está Sofis? Está bem? Pedro Henrique. Presente. Pia Silva. Presente. Como está Sofis? Sofia. Presente. Ok. Deixa eu botar a presença para você aqui. Sofia. Thaisa. Presente. Vinícius. Botou no chat. Ok. Yasmin Verediano. Vamos agora aos trabalhos que ficaram pendentes para hoje. Adriele. Adriele. Não está na sala. Ana Beatriz. Também não. Bruno já entregou Português História. César. César. Ó, gente. Ó, gente. Quem não responder hoje, não me mostrar o trabalho hoje, eu sinto muito ficará sem a nota. Eu estiquei o prazo até hoje. Daniel Thierry entregou na escola. Gabriel Rezende. Gabriel Silva. Gabriel Silva. Giovana entregou. Yasmin Vieira em Português História. Estou falando em Português História. Isabela. João Pedro. Júlio César entregou na escola. Camille entregou. Camille. Trabalhinho de História. Página 272. Tá. Peraí. Você pode baixar mais um pouco. Baixar. Baixar. Não, você tá levantando. Eu quero que você abaixe até o cabeçalho. Isso, vai baixando. Mais. Ok. Cauã Marcelino, Cauã Carvalho, Kaila. Oi. Trabalho de Português, Kaila. Página 31 e 32. Vou te mostrar, tia. Aproxime mais da câmera, Kaila. Pode baixar um pouquinho. Não, aí você subiu. Aproxime mais da câmera, por favor. Baixe mais um pouco. Mais. Kaila, abaixando. Pra baixo. Não, você levantou, Kaila. É pra baixo. Chegue agora bem próximo da câmera. Aproxime mais. Dá pra aproximar mais da câmera? Ok. Página. Essa foi 31. E a página é 55 e 56. Ok. A escrita, bota mais próximo aí, por favor. Você fez desenhos? Ah, não. Desenhos é o outro. Só um minuto. Ok, Kaila. Trabalho de história, Kaila. Página 265 e 272. Essa é a 272 da entrevista. Ok. E a página 265? Ok, Kaila. Kathleen. Kathleen. Clara Ramos. Gente, a partir de amanhã eu não volto mais a cobrar esses trabalhos de português e história. Larissa entregou. Laura. Oi, tia. Trabalho de português e o da 272 de história. Aproxima um pouquinho mais abaixando a folha. Abaixe mais. Abaixe mais. Ok. Esse aí é o de? Português? Sim. Qual é a página? Eu passei dois trabalhos de português. 31 e 32, 55 e 56. Dá uma olhada aqui no módulo. 31 e 32. Não é. 55 e 56. Ah, tá. Esse daí é o da 55 e 56. Eu quero o da 31 e 32. Amada. Tia, pode fechar o livro? Pode. Laura. Falta aquele do desfecho do viagem ao centro da terra. Laura, só não pode demorar, tá, amada? Laura. Eu entreguei. Hã? Eu entreguei. Mas aqui não está dado baixa. Aqui eu só tinha dado baixa no seu trabalho de história da página 265. Veja onde você botou aí para você poder mostrar de novo para mim, por favor. Tá. Falta o da 31 e 32, que é o desfecho do romance. E falta a 272 de história. É a entrevista. Só não pode demorar, hein, Laura. Eu vou voltar em você. Letícia. Luanes entregou. Maria Clara de Castro faltou. Matheus Silva faltou. Micaela entregou. Nicole entregou. Oliver. Faltou. Oliver. Pablo entregou. Pedro Henrique entregou. Fale, Nicole. Eu não entreguei, não. Eu mostrei na câmera. Então, eu já dei baixa aqui, que você me mostrou. Rian. 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 Página 272. Rian Silva. Ô, tia. Você vai dar o prazo até amanhã? Não. Eu avisei bem. Estendi o prazo até hoje. Vocês contaram com sábado e domingo. Eu não fiz. A data marcada, Rian. A data marcada, Rian. Foi dia 5. Hoje já é dia 9. Não. Eu não fiz por causa que eu não fui na cara do meu avô, porque meu pai perdeu a carteira. Aí, ele ficou entregando o cartão para mim e para lá. Por isso que eu não fiz. Aí, ele põe o bloco para fazer outro. Sofia não está na sala. Oi. Quem já entregou, já pode ir saindo ou o quê? Quem já está... Não. Eu vou conferir o de ciências. Calma aí. Taísa. Vinícius. Vinícius. Gente, olha. Eu sinto muito. Quem não me mostrar o trabalho aqui na tela, vai ficar sem a nota. E a Gemin Verediano já me mostrou. Vamos agora. Olha, já encerrei em português. Cadê Laura? Achou, Laura? Trabalho de Ciências. Página 210 e 211. Vamos lá. Gabriel e Ana Beatriz não estão na sala. César. Daniel entrou em português. Só um minuto. Gabriel Rezende não respondeu. Gabriel Silva não respondeu. Giovanna. Trabalho de Ciências. Oi, tia. Eu fiz meu livro. Pode me mostrar. Ok. Aproxime bem da câmera. Espera. Aproxime um pouquinho mais, Giovanna, que eu quero ver a parte digitada aí abaixo da imagem. Ok, Giovanna. E a Gemin Vieira. Isabela. Trabalho de Ciências. João Pedro não veio. Júlio César entregou. Camille. Trabalho de Ciências. Tia, também fez no livro. Pode mostrar, por favor. Ok. O dia, Renato. Só um minuto. Não está. Cauã Carvalho não está. Caíla. Trabalho de Ciências. Ô, tia. Eu não fiz o meu trabalho de Ciências porque eu não tava conseguindo pegar as páginas. Porque o celular da minha mãe tava ruim. Ele tava bugando. Ô, Caíla. Presta atenção. Esse trabalho de Ciências foi uma aula do dia 23 do 10. 23 do 10. Pablo, tá em sala ainda? Você pode ver pra mim, por favor, pra quando foi que eu marquei o trabalho de Ciências? Ô, tia, foi dia 23 do 10. Pra quando eu marquei o trabalho. Quero saber pra quando eu marquei a entrega do trabalho de Ciências. Eu tenho uma data aqui. Mas eu tenho que procurar ali nos meus planejamentos. 6 do 11. 6 do 11. Tá aqui, já até achei. 6 do 11. Tá aqui, ó. Eu coloquei aqui abaixo na minha folha. Dá pra ver aí que eu escrevi as datas? 6 do 11. Hoje é dia 9. Tia. Tia. Oi, só um minutinho que eu vou chegar em você, meu amor. Tá? Deixa eu ver aqui. Kauan, Kauan, Kaila. Kathleen. Clara Ramos. Larissa. Oi, tia. Trabalho de Ciências. Eu já te mostrei. Pode mostrar outra vez pra mim que não tá dado baixo aqui. Tá, peraí que vou pegar. Enquanto Larissa vai pegar. Laura, trabalho de Ciências. Tia Jorette. Só um minuto. Estou esperando. Larissa, Laura e Letícia com o trabalho de Ciências. Laura, ela tinha saído da sala. Letícia. Luane, já entregou. Davi. Maria Clara. Faltou o Matheus Silva. Tema que vai ser aqui. Eu dei baixa no seu, que você chegou a me mostrar aqui, Luane. Oi, René, que eu posso mostrar o meu. Vou colocar isso como eu vou ser aqui. Só um minuto, meu filho. Eu tô pegando na ordem do diário. Maria Clara, Matheus. Micaela já mostrou. Nicole. Baixa mais um pouco, Nicole, por favor. Aproxima mais da câmera, por favor. Ok. 210, 211. Nicole, ok. Oliver. Vamos ver. Pablo já mostrou. Pedro Henrique já mostrou. Rian Silva já mostrou. Rian Miguel. Rian Miguel. Rian Miguel. Rian Miguel. Rian Miguel. Oi, meu amor. trabalho de ciências, Rian. 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 Eu quero as respostas do trabalho. Eu sei que você fez o experimento Que você acabou de me mostrar aí Mas eu quero as respostas do trabalho Eles fixaram no prédio Não, meu amor Eu quero que você me mostre na sua câmera Que você respondeu Tá bom? Aproxime mais Vamos aí Aproxime mais, por favor Coloque seu caderno pra baixo Desça seu caderno Você fez o cabeçalho, Riana? Sim Eu não tô conseguindo enxergar seu trabalho Fiz o cabeçalho Ok, Riana Tá bom? Tá ótimo, meu filho Inclusive, ele fez a experiência Ele acabou de mostrar ali Taísa Trabalho de ciências Vinícius Trabalho de ciências Yasmin Verediano Já apresentou Yasmin Verediano Cadê seu trabalho de ciências? Você já apresentou português e história? Aproxime mais um pouco da tela, por favor, amada Sobe o livro Sobe Ok, Yasmin Ok Olha só, gente A data foi dia 5 Dia 5 Tá? Os alunos que estão me apresentando hoje Não terão a mesma pontuação do dia 5 Eu sou muito justa Quem obedeceu a data do dia 5 Vai ganhar o ponto que tem que ganhar Quem entregou hoje Quem mostrou hoje Vai ter menos ponto Ok? Então, as pessoas Que não me entregaram o trabalho ainda Se quiserem garantir algum ponto Tá? Vai ter que me entregar o trabalho É lógico que não será a mesma pontuação da data de 6 Eu estou prorrogando Estou prorrogando E mesmo assim Tem aluno que não quer Não fez o trabalho Não responde Não participa E aí eu sinto muito Tia Tia, eu posso sair? Pode, meu amor Fale, Verediano Não entendi, Verediano Também tem o trabalho do suplemento Que eu não consigo entregar por conta da chuva Eu posso apresentar agora? Qual o trabalho? Do viagem ao centro da terra Tá, passe a folha pra baixo pra mim, por favor Ok Abra a folha Pode abrir a folha Ok Vira a parte última da folha A última página da folha Encoste bem na câmera, por favor Ok 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 Oi Aqui o trabalho de censo Que eu também mostrei Aproxime mais Verediano tá ótimo Luane Aproxime mais da câmera, por favor Luane Luane Pera aí Tia, eu também mostrei na outra aula Mas eu já dei baixa no seu trabalho na aula anterior Já tá aqui que você me mostrou Tá? Sim Durante essa semana Durante essa semana Vocês receberão o último trabalho de ciências E o último de matemática Ok, gente? Com as datas pra serem entregues Pode falar, Alves Tia, eu já peguei meu trabalho de ciências Posso mostrar? Pode Baixa mais seu caderninho Bota ele pra baixo Não, pra baixo Mais Aproxime mais da câmera Baixa mais Quero ver o cabeçalho Mostra pra mim o cabeçalho Bota lá na parte do cabeçalho Não estou vendo Tá, Larissa Tá faltando sobrenome, hein, Larissa É nome e sobrenome, hein Tia Janete tá falando várias vezes pra vocês Vocês têm sobrenome Não pode botar somente o primeiro nome Eu vou dar baixa aqui no seu, Larissa Larissa Alves Já dei baixa, Larissa Mais alguém que não me mostrou o trabalho de ciências hoje? Gente Um dia abençoado pra vocês Uma boa tarde E até amanhã, se Deus quiser Com mais uma aula, tá? Fiquem com Deus Beijos Tchau, tia Tchau, meus amores E tia, ainda era gato preto que entrou em cima da minha lixeira Mas a cor do gato não...